Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo, gente, a primeira coisa que eu vou falar nesse vídeo não reparem a minha cara de louca e nem os meus olhos que eu olhei no espelho eu sei que estão um pouquinho vermelhinhos, mas a pessoa está gravando aqui o vídeo de madrugada sim, gente, são duas e meia da manhã aqui, não sei o que acontece na minha vida que eu levanto cedo, eu não paro o dia inteiro e quando chega no final do dia que eu vou botar a belinha pra dormir eu percebo que eu não fiz nem metade das coisas que eu tinha programado de fazer eu tenho que dar uma estocada aí nos meus vídeos porque eu estou programando aquela minha viagem pra Nova York que eu falei pra vocês e eu não quero deixar vocês sem vídeo de jeito nenhum ó, peguei até o celular pra mostrar, gente, duas e trinta e oito da manhã então acho que eu já mereço meu like aqui, né, inscrição no vídeo pra vocês ajudarem a divulgação do canal, gente e eu escolhi gravar hoje, gente, o vídeo falando sobre essa toalhinha aqui da Macrylan pois é, achei um vídeo propício de gravar agora, gente, porque é o horário que eu vou tirar minha maquiagem acho que eu vou lá tomar meu banho de madrugada pra poder dormir, né e aí eu falei, bom, é agora mesmo que eu vou gravar o vídeo dessa toalhinha aqui, gente porque eu ganhei ela desde que minha mãe chegou foi no começo do mês de junho de presente da minha amiga Bárbara Lopes, né ela veio aqui nessa caixinha, toda bonitinha, enroladinha e tal e eu vi e falei, ah, legal, né, a toalhinha da Macrylan já tinha visto, assim, várias meninas gravarem vídeo falando dessas toalhinhas demaquilantes e tal não da Macrylan, que essa daqui eu acho que é lançamento aqui nos Estados Unidos eu nunca achei, mas também nunca dei muita bola pra ela, sabe, gente eu olhava assim e falava, ah, porque eu penso assim às vezes a gente tira a maquiagem com lenço umedecido o lenço demaquilante, e eu mesmo que sou a louca de cuidar da pele eu ouviu falando isso pra vocês, gente acho que nem o lenço umedecido tira, assim, 100% completamente a maquiagem, sabe então eu pensei assim, se o lenço umedecido que já tem um monte de produto ali específico pra tirar maquiagem às vezes nem tira tudo, a gente vai passar o algodãozinho depois e ver que ainda fica recheio de maquiagem, quem dirá uma toalhinha sem produto nenhum só com água, como é que ela vai tirar a maquiagem e aí assisti várias resenhas e olhava as resenhas das meninas e falava ah, não é possível ah até que eu tive a oportunidade de eu mesma testar a toalhinha, gente eu ganhei, como eu falei pra vocês, gente, no começo de junho e coloquei aqui no carrinho junto com os produtinhos que eu precisava testar e tal mas, gente, confesso que mesmo assim ainda não dei moral pra toalhinha mesmo estando com ela, que na minha mão ainda não dei moral pra toalhinha, sabe deixei ela lá aí vi que alguma das meninas comentaram aqui nos meus vídeos falando até essa toalhinha da Macrylan e tal e eu olhava pra ela, ela olhava pra mim mas não, acabava sempre indo pro chuveiro, tirando com sabonete mesmo, né, gente até que um dia eu já tinha tomado banho, maquiei pra sair à noite e tal cheguei em casa e falei ah, não vou tomar outro banho não, gente aí fiquei me imaginando tacando a cara na pia e tirando toda a minha maquiagem lá tipo, sério, não dá uma preguiça eu não durmo de maquiagem de jeito nenhum, gente eu cometi esse pecado algumas vezes quando eu tava muito cansada mas, tipo, me arrependo muito porque é uma coisa que não faz bem realmente dormir de maquiagem mas, por mais cansada que eu esteja eu não durmo de maquiagem e aí eu olhei pra ela e meu olho fez assim, ó plim eu ah, é agora que eu vou testar esse negocinho que é agora que eu não vou colocar minha cara naquela pia aí, gente, catei a minha caixinha aqui olhei as instruções de uso e vi que você não tem que fazer nada nela além de umedecer ela com água morna não custava tentar, né? e testei, gente não é que esse trocinho aqui que parece uma flanela de limpar o vidro do carro, sabe? quando tá embaçado ou mesmo aquelas flanelinhas de limpa óculos ela tira mesmo todinha a maquiagem eu fiquei absurdamente impressionada de ver sério, esse vídeo não tava nem na minha lista de prioridades pra gravação, gente mas depois que eu vi que a bichinha funciona eu falei, não, eu preciso contar isso aí pras meninas, gente eu preciso contar eu preciso contar a minha experiência gente, olha só ela não é uma toalhinha muito gigantona mas ela também não é uma toalhinha muito pequena ela, sério, sabe o que ela lembra? aquelas toalhinhas que eu botava aqui na belinha quando eu ia dar de mamar pra ela, sabe? que ela era bem pequenininha que eu botava lá no peito pra mamar e depois ela ficava gorfando em cima de mim e eu tinha vários negocinhos nesse formato que eu botava aqui em cima mas que a mãe sabe do que eu tô falando que a criança dá aquelas gorfadas lá depois da mamada e a gente fica o dia inteiro chorando vômito de nenê lembrei muito dessa época que eu dava de mamar pra belinha, assim, sabe? mas por outro lado, gente ela é muito macia, assim ela é muito gostosa de pegar muito fofa, tal ela tem um tecidinho, assim, de cobertorzinho ó, tá vendo? todo flaneladinho esse lado aqui ela tem os pelinhos um pouquinho mais curtos, assim que eu acredito que seja o lado de remover a maquiagem embora eu tenha usado os dois pra testar, tá, gente? e do outro lado os pelinhos, assim, são um pouquinho mais compridos e o que eu posso fazer aqui nesse vídeo, gente? além de ir lá molhar minha toalhinha e tirar a maquiagem aqui com vocês exatamente isso que eu vou fazer vou arrancar aqui meus cílios postiços, né? já tava até saindo, gente porque eu tô só com o resto de maquiagem aqui, né? então eu vou ali na pia molhar essa aqui com água morna e já volto aqui pra nós tirar essa maquiagem junto com essa toalhinha fofa aqui voltei aqui, gente, com a minha toalhinha já molhada eu confesso pra vocês que a água não estava muito morna que é a água da pia, né? não sei porque não tava esquentando então tá um pouquinho morna mas não tá, assim, extremamente quente aqui na caixinha ela vem escrito assim que a toalha demaquilante da Macrylan foi desenvolvida para uma remoção rápida e eficiente da sua maquiagem sem borrar que ela é super macia realmente que basta umedecê-la com água para remover até mesmo produtos à prova d'água então ela promete tirar até produtos à prova d'água o produto que eu tô à prova d'água hoje é só o delineador confeccionado em poliéster sem componentes químicos que possam irritar a sua pele ou seja, não tem componente químico nenhum aqui quem tem problema de alergia diz que não dá alergia, né? e dispensa o uso de sabonetes e demaquilantes é indicado para todos os tipos de pele que ela é lavável e reutilizável sim, eu já usei ela umas três vezes gente, já lavei aí tem a parte que fala da limpeza e conservação que pode botar na máquina de lavar já fiz as duas coisas, já lavei na mão já taquei na máquina também e tem que ser lavado com detergente neutro ou sabonete porque só sabão em pó não tira tudo mesmo não, viu gente? tem que ser detergente ou sabonete mesmo para tirar vem escrito tão pequenininho que eu já tinha lido isso aqui do lado antes só que eu não tinha entendido direito agora eu entendi esse lado aqui é o lado certo para tirar maquiagem, tá? embora como eu falei para vocês eu tenha usado os dois e esse lado onde tem essas fibras assim os pelinhos mais compridinhos é o lado de você usar para esfoliar o rosto no banho eu confesso que para essa função eu ainda não usei usei só para retirar a maquiagem mesmo, tá? e é isso que eu vou fazer agora, gente catar esse paninho aqui, ó pegar minha maquiagem do jeito que tá, ó e vou passando aqui e vou tirando a minha maquiagem vou começar de um lado primeiro só para vocês verem e dá uma olhadinha nesse aqui gente, eu fiquei impressionada quando eu vi esse negócio aqui eu fiquei impressionada quando eu comecei simplesmente limpar o meu rosto com esse treco sem contar que a sensação é gostosinha, né? que o negócio é bem macio olha isso e você vai tirando e a maquiagem vai saindo tudinho e aí o que que acontece? para quem tem problema de tirar a maquiagem do olho, gente não tá escrito que é para fazer isso mas eu simplesmente catei o meu dedo aqui, ó dei uma esfregada assim no meu olho como se eu estivesse coçando mesmo o olho com a toalhinha, sabe? o meu delineador é prova d'água ó, gente tira tudinho tudinho e como a toalha mesmo promete, ó sem borrar sem borrar isso foi o que mais me impressionou nesse produto como? qual é a mágica que esse troço faz? tirou a minha maquiagem toda do lado de cá vou tirar agora a maquiagem todinha vai, gente prontinho, gente olha aí eu de cara limpa que totalmente sem maquiagem maquiagem removida, ó o estado que ficou a toalhinha, gente só com essa toalhinha tipo assim foi a primeira toalhinha demaquilante que eu testei e eu fiquei assim absurdamente impressionada por isso que eu resolvi gravar esse vídeo assim, tão rápido pra vocês porque eu não me conformo eu não me conformo eu não me conformo tipo, acho que nunca mais eu vou comprar lencinho umedecido na vida eu não sei quanto é que ela custa como eu falei pra vocês eu ganhei de presente da minha amiga Bárbara Lopes uma fofa linda amiga você não tem noção do bem que você me fez com esse negócio aqui muito obrigada a única coisa que agora eu vou precisar de umas duas, três, né gente porque toda vez que usar assim vai ter que lavar, né gente então eu experimentei deixar ela de molho lavar na mão com detergente mesmo na pia e ela realmente limpa agora se você deixar ela de molho um pouquinho no detergente tirar assim o excesso depois você colocar ela na máquina de lavar junto com as outras roupas gente, ela sai assim limpinha como vocês viram no começo do vídeo então isso me deixou muito impressionada e um outro detalhe muito importante dessa toalhinha, gente é que ela retira a maquiagem quando você retira a maquiagem com lencinho umedecido que é um lencinho demaquilante mesmo você ainda sente aquele resto de produto assim no rosto sabe, não só resto de maquiagem como resto de hidratante de demaquilante mesmo que fica na toalhinha que eu sinto a necessidade de lavar meu rosto eu não consigo só limpar o meu rosto com a toalhinha umedecida eu sempre tenho que lavar o rosto depois com sabonete agora essa toalhinha aqui ela me deu a sensação de cara lavada é essa literalmente a sensação que eu tenho na minha pele agora de estar com a minha cara lavada ela é macia, né tá cheirosa com cheiro de amaciante porque eu lavei então conforme você vai limpando o rosto assim que você vai retirando toda a maquiagem sem ainda ficar aquele borradinho aqui debaixo do olho como vocês estão vendo, gente sabe aquele pretinho aqui que nem com reza braba sai aqui com aquele resto de lápis que a gente aplicou aqui principalmente quando o lápis é a prova d'água que não sai de jeito nenhum negócio pois é, gente essa toalhinha tira e me deixa com a sensação de cara lavada aquela sensação de cara lavada mesmo de rosto refrescante, sabe então eu fiquei muito, muito, muito muito impressionada com essa toalhinha então vou precisar de um mini estoquinho dela aqui mais uma vez Bárbara, amiga muito obrigada, gente vale muito a pena quem não tem esse trocinho aqui compra compra porque funciona funciona e funciona muito bem então acho que vale muito a pena como eu falei eu não sei o preço porque eu ganhei de presente mas os produtos da Macrila costumam ser bem acessíveis então, gente se joga porque funciona pra mim que gosto de pink que amo cor de rosa show dó então espero muito que vocês tenham gostado gente não esqueçam de deixar o meu joinha aqui no vídeo por favor se inscreve também no canal, gente pra ajudar o canal crescer me sigam nas redes sociais pra acompanhar todas as novidades do dia a dia por lá também todos os links estão aqui na descrição do vídeo um beijo enorme pra vocês e fiquem com Deus e fiquem com Deus e fiquem com Deus ok para ajudar o que é